Fala, gurizada! Beleza? Eu sou o professor Hilton, o seu professor de física aqui do YouTube, e trago para vocês sempre os melhores assuntos e a resolução dos exercícios que caem nos principais vestibulares. E hoje nós iremos trabalhar a resolução do Enem de 2022. Peço para você que se não está inscrito em nosso canal, se inscreva. Gostou do vídeo? Deixe seu like, um comentário e compartilhe com os seus amigos. Bem, vamos comigo aqui acompanhar a leitura da questão? Em 2022, um mecânico da cidade mineira de Uberaba, Minas Gerais, teve a ideia para economizar o consumo de energia elétrica e iluminar a própria casa num dia de sol. Para isso, ele utilizou garrafas plásticas PET com água e cloro, conforme ilustram as figuras. Cada garrafa foi fixada ao telhado de sua casa com um buraco com diâmetro igual ao da garrafa, muito maior que o comprimento de onda da luz. Guarda essa informação. Nos últimos dois anos, sua ideia já alcançou diversas partes do mundo e deve atingir a marca de um milhão de casas utilizando a luz engarrafada. Que fenômeno óptico explica o funcionamento da luz engarrafada? Vem comigo aqui pra gente resolver, ó. Vem, gurizada? O que que a gente tem, então, de informação? Já deixei todo o desenho pronto pra vocês e eu acho que já deixa bem claro qual é a ideia. Eu considerei, não só eu como diversos outros professores, a questão mais fácil do Enem, tá? Porque ela tá bem indireta, por eliminação. O desenho já deve te dar uma ideia, mais ou menos, de como deve ser. Mas vamos lá, pra gente poder fazer análise por eliminação. Na letra A, ele afirma pra nós sobre difração. Bem, qual que é a ideia da difração? É que uma onda, ela incida numa abertura e dessa abertura, ela gere uma nova onda. Mas, pra isso acontecer, nós temos uma pequena condição, que a abertura desse buraco seja diferente à do comprimento de onda. Porém, dá uma olhada ali na leitura do problema. Ele fala que o diâmetro feito na garrafa é muito maior que o comprimento de onda. Pra que essa diferença entre o tamanho do comprimento de onda e a fenda, o buraco, por onde ele vai passar, na verdade, a fenda, ela tem que ser muito menor, né? No caso, a nossa fenda, ela é muito maior. Então, já não pode ser a letra A na difração. Se a gente continuar observando, dá uma olhada na letra B. Absorção. Então, pensa que toda radiação solar que tá chegando, atinge a garrafa e a garrafa absorva toda essa luz. Se ela vai absorver, quanto que ela vai liberar? Ela não libera, porque ela só absorve, né? Então, você não teria iluminação. Já tá errada esta alternativa. Na próxima, ele fala sobre polarização. O fenômeno da polarização, ele consiste simplesmente no fato de pegar a onda e quebrar um dos campos que ela tá vibrando. Já que uma onda eletromagnética é a vibração de campo magnético e elétrico. Você cria uma fenda e faz com que a luz não passe, né? Não haja aquele espalhamento. Então, a intensidade de luz, ela é bem menor. No caso, aqui a gente não pode ter uma intensidade menor. A gente tem que permitir com que ela se espalhe. E o que nos sobra ali, então, ó? Reflexão e refração. Muitos alunos ficaram na dúvida dessas duas, né? Alguns alunos do meu curso, alguns alunos no Instagram, né? Comentaram um pouco sobre essa possibilidade. Professor, é reflexão e refração? Por quê? Quando a luz, então a gente vai pegar um raio de luz aqui, ele bate na garrafa. Vamos desprezar ali o fator plástico da garrafa e considerar simplesmente ar e água. Então, ela vem do ar, entra na água e sofre uma refração. E eu vou continuar com este raio. Mas lembre-se que toda refração, ela traz consigo uma pequena reflexão. A gente tem uma reflexãozinha acontecendo aqui. E nesse caso, a que refletir não faz diferença, porque ela vai ficar no ar. O que interessa é o que está dentro da água. Aí o que está dentro da água bate numa outra posição. Então, o raio de luz vem dentro da água, bate numa posição, reflete. Ó, refrata. Só que uma parte disso é refletida. Bate no outro lado e refrata. Então, internamente, a gente tem pequenas reflexões que ajudam no fator da luz se espalhar para todos os lados. Uma reflexão não tão regular, um pouco difusa. Mas que, se a gente parar para ser um pouquinho chato fisicamente, a gente tem mais aspectos ali importando. Agora, como o exercício pediu qual é o fenômeno que faz a iluminação acontecer, esse espalhamento T, aí a resposta para nós é a refração. Então, o fato da gente se limitar ali à resposta pedida é essa. Então, para que haja esse espalhamento e iluminação do interior da casa, a luz que vem na parte de cima da casa ali, do telhado, ela tem que sofrer uma refração para se espalhar. Então, a alternativa é no nosso caso. Bem, terminamos aqui. Espero que tenha gostado do nosso vídeo. Se você não está inscrito no nosso canal, peço de novo para que se inscreva. Se você gostou da nossa explicação, tem sentido para você, deixa o seu joinha. Eu vou dar um espaço aqui para vocês olharem. Compartilhe os nossos vídeos, deixe um comentário, nem que seja um pontinho, para que o YouTube possa reconhecer o nosso trabalho e saber que a gente está levando conhecimento para vocês. E os aguardo na nossa próxima aula, seja ela a teórica ou a resolução do Enem. Fico por aqui. Um forte abraço e um beijo no cérebro.